Virei, viu gente? Pra vocês verem direito. Olha aqui, ó. Nesse abrilho de água sanitária aqui, vou vazio, eu zaziei agora. Já furei, tá vendo? Lata de leite, olha lá. Sabe por quê? Evita da gente estar comprando lá na rua. Isso que vai comer, gente, é bem vinda com a natureza. Aí gente, essa zazelinha aqui, ó. Tá vendo? Furei ela, ó. Vou usar pra vocês direito, ó. Aí o que acontece? Para não ficar aparecendo essa leite, é só a gente tirar pra plantar. Ó, que suculenta. Aí tá fora do foco, aqui ó. Eu tô segurando aqui, ó. Suculenta. Flores, o que vocês quiserem. As pequenininhas, dá pra vocês plantar suculenta. Tá, gente? Aqui tá maior, ó. Furei também, tá vendo? Que eu sou meio uma semente lá e eu vou comprar não, sabe por quê? Aqui é tudo caro. Eu fui comprar uma baseira de prato pra me plantar uma... Uma florzinha, um pouco embaixo da janela. A mulher me pediu R$16,00. Que eu fui na casa da minha menina e tinha comprado lá mesmo R$3,00. Mas aqui é de leite, é de toddy, tá vendo? Toddy, ó. Vocês tão vendo que eu fiz uma... Eu tô cortando ainda. Só que quando me cortar, não posso contar pra vocês verem que eu tenho... Eu não tenho tripé não, tá, gente? Eu mostro é assim pra vocês. Tô cortando aqui, que depois eu... Depois de pronto eu mostro, tá, pessoal? Tô mostrando só o começo. Vocês veem. Vocês aí ajudam o meio ambiente, a natureza agradece. Tá furado também, ó. De pote aqui, ó. Tá furado. Depois que é o pranto fruto. Eu coloco espuma, tá, gente? Porque colocou papel ou espuma no fundo, para que a terra não passe pelo buraco e para tirar suas casas. Aí eu destruí suas casas. E depois se vocês quiserem colocar essa vasilha dentro da vasilha bonita, vocês colocam. Se vocês tão usando essa vasilha aqui, só pra ajudar o meio ambiente, a natureza agradece, tá, gente? Aí vocês não querem usar essa, gente que não quer usar, que acha que é coisa feia, nem nada, gente. Tudo é prático mesmo. Essa aí, pessoal, quer dinheiro. Se vocês quiserem ficar ricos, vão ajudar, vão ajudar nós mesmos, as crianças. Esse aqui, ó, que vidro bonito. Ele é resistente. Se vocês pegam esse prático aqui da garrafa de água sanitária, o crórico, essa é um resistente. Ó, essa não são feia. Agora, se vocês não querem usar assim, vocês colocam ela depois, não é de oufaz, ou coloca. Tá, pessoal? Depois de pronto, eu mostro pra vocês, tá? Fica... Tote. Já cortei, tá vendo? Pode baixar mais, se quiser. Pra gente colocar suculenta. Tote. Aqui está o de água sanitária, pessoal. Cortei, tá vendo? Vocês têm que medir a medida certa. Eu vou acertar ali ainda. Ó, tem que ficar tudo nesse tamanho. Bonitinho. Quando vocês põem uma planta aí, branca, amarelo, litor verde mesmo, vai combinar. Caso vocês não queiram assim, porque aqui vai ter que usar assim, tá, pessoal? Por dentro de outra vasilha, não. Se você está aqui, eu acho bonita essa corra aqui. Caso vocês não acharem, é bom que eu não vejo que você está ajudando o meio ambiente. Será que é vasilha de tod? Eu digo. Eu estou ajudando o meio ambiente. Essas vasilhas são boas, tá? Eu já coloco as vezes mesmo. Porque quando vem e fala assim, não, hoje eu faço o mesmo. Não compro não. Essas aqui, né, se quiser pintar, porque dá ferruxo. Então, essas aqui que não dá ferruxo, se quiser deixar assim, deixa. Se eu pintar, eu mostro pra vocês. Agora aqui, o procedimento, o próximo procedimento, eu vou mostrar pra vocês, é das plantas aí, tá, gente? Daqui a pouco, hoje não. Desculpa. Assim que estiver pronta, eu já tinha dado tchau pra vocês, mas aí eu achei, olha. Eu vou mostrar pra vocês no começo aí. Essa peça que está rodando aqui, é de um vaso. A gente usa a parte de cima pra colocar na lâmpada e sobre essa ponta aqui, né? Você sabe de qual vaso que eu estou falando. Aí, eu fiz quatro furos, vocês estão vendo aí? E aquele vasinho da água sanitária que eu mostrei pra vocês, esse aqui, eu fiz quatro furos também, olha. Onde eu vou estar colocando, olha gente, vou estar colocando, vou amarrar com a rama. Olha, tá vendo? Aí, a gente está colocando a suculenta, eu vou amarrar, aí eu travar uma peça na outra. E aquele pedaço de cima da tampa, que você sabe que sobra, não sobrou quase nada de prática, viu gente? Aí, lhe dando pra alguma coisa, aí, depois de pronto, pra vocês tiverem confio, eu mostro pra vocês. Então, pessoal, voltando aqui, vim mostrar pra vocês, depois de... Gente, minha mão está até cheia de tinta. Terminada, aquelas latinhas, vocês viram? Latinha, eu plantei essa florzinha aí, ratinha de salsicha, você lembra, né? Aqui está aquele, gente, eu marrei ele, bem marradinho, e eu... Pode pôr vaso por dentro, agora não pode colocar agora não, porque depois eu marrei, eu marrei, eu coloquei lá dentro, ó, secando. cimento pra ficar lisinha, ela está até com água, não importa se não vai chupar, amanhã vai estar seco, só pode colocar vaso. Aqui está o de tod, ó, tá vendo, pessoal? Só que ela flou, aí, ó. Repara minha unha, não que a minha unha está preta de tinta. Olha, de tod, aqui, ó, a latinha de leite. Aí, a outra latinha, tá vendo, pessoal? E aí, você... Está escuro agora, já está dando aqui, aqui está dando cinco e cinco. Esse lado aqui é escuro. Talvez não dá pra vocês ver direito, né? Meu, minha câmera não é legal, ó. Eu estou mostrando, tá vendo? Então, agora estou falando, esse aqui está secando. Então, não pode colocar vaso aí dentro agora, não. Esse aqui, ó. Mas, gente, mas ficou resistente, viu? A garrafa de água sanitária, com isso aí, ó. A garrafa de água sanitária, com esse pezinho, que eu achei, vocês não acham. Aí, eu coloquei os dois tons. Coloquei preto, vermelho e preto. Eu só tinha essas duas cores. Queria colocar branco. Aí, a gente vai... Eu vou pôr pra vocês ver. Daqui a pouco, eu vou... O grande eu não coloquei, não, tá? O grande está secando. O grande está aqui, ó. O grande está secando aqui. Aí, a gente coloca assim, gente, ó. Na janela, ou no aparador, ou onde vocês quiserem, os seus vasinhos de planta, de suculenta. Não vai uma suculenta, não. Porque ela... Ela tem um minguizou pra poder pegar. Ali essa mambaia. E a ratinha, vocês estão usando a ratinha, vai estar ajudando. Isso aqui pra baixar também, tá, pessoal? Pra baixar mais. Isso aqui ainda tem que pegar. Pode baixar ele aqui, ó. Pode baixar ele. Eu vou baixar agora, né? Porque senão vai cair. Você não está ajudando o meio ambiente. Ó. Coloca aqui pra vocês, ó. E a natureza agradece. Agradece. E aí, pessoal, ó. Eu pintei ela por dentro também, tá vendo? Aí, ó. Ela ficou lhezinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui também tem... Essa garrafa aqui, vocês estão vendo? Olha, valeu, precisa ver direito. Olha, toda coberta. Uma garrafa de brástico, ó, de vento, não vou. Eu fiz isso, uma garrafa de vidro. Pode pensar de cor de rosa, branco, preto. Ou... Eu como tenho só essas duas tintas, eu fiz isso. Faz tempo que eu colhei isso aqui, sabe, gente? Cacinho, toda coral quenta. Essa aqui é massa de biscoito, gente. Isso aqui não é... É cimento, não, viu? Isso aqui é massa mesmo. É papel misturado com... Trigo, amido de milho, porvilho e cola, viu, gente? Aí fica assim ao fundo, ó. Aí deixa o bico, cola, papel, tudo e fica fechado assim, ó. Ó, fechado. Esse é o vasco que eu vou ter que mostrar pra vocês, né? É isso aí. Você não pode colocar assim. Já tá sequinho, prontinho. Só não tá lixado as barras. Eu não vou lixar, não. Ela já pode apoiar a barra se quiser. Ficou firme, resistente, tá vendo, gente? Apenas uma embalagem de garrafa pé de um negócio aí aqui pro meio ambiente, né? Aí eu tô coloquei pra vocês. Mas pode colocar a sombra que eu tô ganhando. Se você for colocar assim, eu vou colocar em outro lugar. Coloquei aqui, pessoal. Você é o que ele vai e aí gostou. Eu tô aqui.